Fala galera, AlphaTuber mais uma vez aqui com vocês, e dessa vez eu pedi pro meu amigo aqui pra gente tirar o famoso X1 E a gente vai fazer aquele famoso vídeo de Leon vs Crew que todo mundo fica falando Ah, o Leon é mais forte, não, o Cru é mais forte E eu sei que a quantidade de troféus faz uma diferença, mas mesmo assim pra mim não importa O que importa mesmo é os Brawlers e dependendo do que você sabe jogar Vou pedir pro pessoal mandar um salve aqui Mandem salve Aí, só esperar eles mandarem salve aqui e a gente já começa Pronto, eles já mandaram salve aqui, o Gaúcho ainda tá escrevendo Boa Então, vamos lá, vamos começar esse X1 Deixa eu pegar e carregar a partida aqui Já começou Lembrando que mesmo que eu perca, eu vou postar, porque o X1 é meio aberto Já tá aqui, já me ganhou Deixa eu relar com a partida aqui Tomara que ele não tenha pegado antes Bom, dominei aqui o Leon, o Leon é bem vulnerável Eu tenho um pouco de vontade, né, mas se ele pegar o ult, eu acho que ele me muda Deixa eu dar uma pressa pra minha ult, só pra eu ficar mais tranquilo Se eu pegar minha ult e mesmo acertar, eu acho que consigo Boa Deixa eu dar um dano aqui Acho que eu vou dar uma mudada Boa Então, vale a pena a próxima partida. Vamos aqui nessa segunda partida. Dessa vez, o Kahn, eu tiro o que eu ganho. O Kahn, eu tiro o que eu ganho. O Kahn, eu tiro o Kahn, eu tiro o Kahn. O Kahn, eu tiro o Kahn, eu tiro o Kahn, eu tiro o Kahn. Eu tiro o Kahn, eu tiro o Kahn. É o Kahn, eu tiro o Kahn. É o Kahn, eu tiro o Kahn. Ele fica pra não sair. É o Kahn, eu tiro o Kahn. É o Kahn da Lulu. Ah, mas ainda habita o Kahn... E ai, já miram que o Kahn da Julia... É o Kahn? Vamos lá, vamos lá. E aí É isso aí E 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 aí Eu vou tentar Eu acho que ele pretende ganhar essa aqui, mas eu não vou deixar. Eu vou tentar ganhar essa aqui também. Sai, sai. Sai. Eu acho que ele não tá coach ainda, né? Só tá ligado. Eu acho que ele tá muito brava agora. Eu acho que ele não tá coach ainda, né? Eu acho que ele não tá coach ainda, né? Eu acho que ele não tá coach ainda. Nossa, agora eu tô pegando a parede. Isso é muito forte, eu tô pegando a parede. Legal, né? Ele tá muito parecido. Esse aqui vai dar um machado. Tá. 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 Tchau. Mas é isso. Que godt. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só que, do lado do homem... Da Vallina. Salve galerinha. Que fox. Está aqui. Mas o cara foi o último médico. Vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. E comentem os butos para o próximo vídeo. Súmpar. Está aí. Feliz pra você. Qulaus.